E aí rapaziada, tudo em cima? Aqui é o Paulo Derozema, tudo certo? Hoje eu vou fazer um videozinho muito importante com algumas notícias Eu acho que deve ser duas até, ou três, que eu quero falar com vocês, uma coisa séria aqui com vocês É o seguinte, o pessoal deve ter percebido que eu dei uma sumida, né? Eu parei de fazer live, parei de fazer vídeo, tudo mais E o motivo é porque eu estava procurando emprego, e até agora eu não estou achando Mas tudo bem, e qual é a notícia que eu quero dar exatamente? Eu queria pedir a contribuição de vocês, a ajuda financeira de vocês Quem puder me ajudar, quem não puder tudo bem, não pode Quem puder eu agradeço imensamente E quem não pode também, né? Dê aquele likezinho bolado, compartilha no Facebook Tem pessoal que não compartilha no Facebook, eu acho que tem vergonha de mostrar o vídeo no Facebook Algum amigo seu veio julgar, não sei Não faço a mínima ideia do que pode acontecer para a pessoa não divulgar no Facebook Eu não sei realmente Mas eu queria pedir muito essa ajuda para vocês, eu estou sem dinheiro, estou meio fodido E eu acho que só tivesse dinheiro só de pagar a internet só, que é 100 reais a internet Estaria muito bom, se eu tivesse 100 reais para pagar a internet Eu me motivaria para fazer vídeo live todos os dias, numa boa, sem estresse Mas como eu estou sem dinheiro nenhum, sem receber porra nenhuma Fica foda você ficar fazendo live, live, live e não ter como nem pagar a internet Moleque, que delícia, né? Então eu queria muito que quem puder me ajudar, eu agradeço imensamente Quem não puder, tudo bem, deixe aquele like e compartilhe no Facebook Essa é uma das notícias que eu peço Eu não quero mais nada, eu não quero 200, eu não quero 300, eu não quero 500, eu não quero 900, eu não quero 1000 Vê 50, vê 10 reais, vê 1 real, os caras doavam 50 centavos E cada umzinho, os caras doavam 50 centavinhos, ele está muito bom E já vai ser alguma ajuda que eu vou poder pagar a internet Eu só queria ter um meio de pagar a internet e me motivar a fazer mais vídeos, mais lives Por isso que eu dei essa sumida E o outro motivo, né? O outro motivo não, nossa, eu estou com um negócio na boca aí O outro motivo não, outra notícia é o seguinte Eu estou com uma ideia, uma seguinte ideia Quem quiser, não sei se alguém está afim Pode ser que não, pode ser que sim Quem esteja afim de fazer edições com memes, tá ligado? Você vai, eu vou, você pega uma live minha Sai uma live ontem, por exemplo E você pega o vídeo e edita, pega as melhores partes E faz meme, e bota meme junto Meme de South America meme Bota meme dos caras do, sei lá Qualquer meme, do Bambam Não vai dar não A criatividade de vocês Quem quiser fazer essas edições Eu vou fazer o seguinte Quem sabe lá na frente, daqui a uns 50 anos, né? Daqui a uns 90 anos Eu vou conseguir Eu vou ter um canal grande, né? Aí quem sabe, você pode ser um contratado do Daniel Azel Olha só que beleza Não, não entendo E aí o cara pode refazer as edições Se tudo der certo daqui a um tempo No futuro, se realmente crescer o canal Pode ser que sim, pode ser que não Mas se isso acontecer Você vai, eu vou dividir pela metade com você O que eu ganhar no canal Pode ser que eu ganhe pouco Pode dividir comigo um real Um dólar, olha que beleza Ou quem sabe lá na frente Eu divido mais coisa É uma coisa que eu faço E também a divulgação do canal da pessoa Que fizer essas edições Ah, se você quer divulgar teu canal Faz aí um vídeo aí Edita meu vídeo aí Pega uma live minha Pega as melhores partes E edita e manda pra mim E aí eu boto Claro que eu não vou botar todos os vídeos Que eu achar que vocês me mandarem Pode ser que eu não goste Quero que vocês me entendam também Se alguém mandar pra mim Eu não gostar Eu vou falar Pô, cara, eu não curti muito não Mas pra mim eu gosto muito de meme Eu sou viciado em meme Então Bota lá Clube das Wings Bota Aquele Switched Wings E inventa aí Tá ligado Inventa Inventa alguma coisa Manda pra mim E tá bala demais E isso só que eu queria avisar vocês Eu não vou me alongar muito Já tem 4 minutos de vídeo já Eu tô olhando pra câmera aqui Pra Não tem como mostrar Bu Tô mostrando Eu tô fazendo vídeo no celular Tô vendo que tem 4 minutos de vídeo já E é isso aí pessoal Espero que vocês Entendam o meu lado Quem puder me ajude E quem não puder me ajude também Fazer o que, né Reito sempre aparece aí Pra caralho Pra me zoar Pra me foder Então, né Não nego Quero que se foda E foda-se E seja o que Deus quiser Um abração Fique com Deus E até o próximo vídeo Deve sair dublagem aí Hoje, amanhã Depois de amanhã Fica esperto aqui Vai ser um negócio maneiro Falou Tchau Tchau Tchau